Boa noite, senhora presidente, vereadores, comunidade, imprensa. Dois assuntos. O primeiro, vamos... A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria da Educação, na data de amanhã, no dia 3, sexta-feira, às 9 horas, na Secretaria da Educação, vai estar entregando 27 computadores e 4 notebooks. O programa, esse recurso é do governo federal, através do programa Brasil Carinhoso. Esses computadores, notes, é para Centro de Educação Infantil. Então, amanhã, às 9 horas, lá na Secretaria da Educação, vai ser entregue esses 27 computadores e 4 notebooks. O outro assunto, refere-se à emenda parlamentar, que, na data do dia 29, o gabinete do deputado Décio Lima mandou para o meu e-mail. E eu, hoje, repassei esse e-mail para o Antônio da Luz, para fazer as partes legais agora, de estar fechando esse convênio. É uma emenda de 250 mil reais, que é do Ministério das Cidades, para a administração de rua e asfalto. E, numa conversa que a gente também já teve lá atrás, provavelmente, a gente já passou esse recurso para o prefeito, para a administração pública, e ele deve estar investindo, acho que, no loteamento corupá, no Chico de Paula, até uma conversa também com o Jefferson, ano passado. E a gente, então, hoje, a gente teve essa felicidade, realmente, de estar recebendo esses 250 mil. Mais uma emenda do Décio Lima, que a gente, como ajudou ele na eleição no passado, e conseguiu uma boa votação em Jaraguá do Sul, ele está cumprindo, realmente, a promessa de repassar um recurso para o município. E, então, no dia 29, realmente, inclusive, tem a assinatura dele já. E, agora, o prefeito, realmente, vai destinar para onde ele vai colocar esse recurso. Mas é de 250 mil. Inclusive, até no sábado, a gente vai fazer a prestação de contas do mandato, inclusive, com o jornalzinho. Inclusive, o Décio Lima já confirmou presença, também, junto com a sua esposa, Ana Paula, que é deputada estadual também. Vai estar nesse evento também, vai ser no Clube dos Viajantes, às 19 horas. A gente vai estar lá, realmente, falando um pouquinho do mandato da gente, inclusive, com o nosso jornalzinho, inclusive, colocando os gastos que nós temos também no nosso gabinete, durante esses três anos também, mostrando a transparência, realmente, que nós devemos ter com o nosso dinheiro público e a transparência, também, do nosso trabalho. Obrigado.